O muralista Eduardo Cobra, que vimos antes nessa edição com um novo trabalho sobre a pandemia, lança um instituto para levar cultura e arte aos jovens da periferia. Pois é, o Instituto Cobra vai reunir empresários, voluntários e aqueles que querem aprender mais sobre o mundo das artes e quem sabe podem se aventurar com tita e cor. O Instituto vem com esse objetivo realmente de trazer e transformar as vidas através da arte, da cultura, da literatura, do cinema, do teatro, da música, enfim, vários aspectos artísticos. Quais são as atividades que o Instituto oferece para as crianças e adolescentes? Olha, pelo momento que nós estamos passando, por esse momento delicado da pandemia, eu resolvi, junto com o meu conselho, junto com o grupo que está envolvido, trabalharmos online. Então, nós vamos começar, obviamente, de forma online, mas esse instituto, ele também vai ter muitos voluntários e nós vamos espalhar células por várias partes da cidade de São Paulo, do bairro do Campo Limpo, onde eu nasci, e por outras cidades do interior, como, por exemplo, Itu, onde eu estou agora. Nós já estamos com uma negociação para um prédio aqui na cidade, para trazermos também uma célula desse instituto, outros estados também. Então, esse espaço vai funcionar, basicamente, eu vou estar ali no meio conectando empresas, empresários, pessoas que querem fazer o bem, com esses meninos, com essas comunidades menos favorecidas, através de workshops, de palestras, de exposições, de intercâmbios. Eduardo, para terminar, qual é a previsão de início de atividades e como as pessoas podem entrar em contato com o Instituto? Olha, eu criei um site chamado InstitutoCobra.com, através desse site, as pessoas vão poder me enviar e-mail, porque a ideia também é envolver as pessoas de vários lugares do Brasil, por onde eu pretendo passar com esse instituto, também, como eu te falei, nós vamos ter células e as pessoas vão poder se cadastrar, tanto para poderem participar como voluntários e nos ajudar com o funcionamento desse instituto, mas também para se cadastrarem ali e poderem ter uma experiência, um workshop também, poderem entender um pouco mais como funciona a produção de um painel, de um mural. Então, o funcionamento efetivo da questão do prédio em si vai depender, obviamente, da pandemia. Eu espero que o mais breve possível já possamos estar funcionando na cidade de São Paulo e logo na sequência no interior de São Paulo.